Música Paz do Senhor Jesus, famílias, crianças, sejam bem-vindos a mais um Culto Infantil Online aqui do Setor 5 AD Osasco e nós temos hoje, crianças, uma programação toda especial mas antes de falar a programação, eu quero deixar um recado aí para os pais e responsáveis que este Culto Infantil Online, ele vai ser agora uma vez por mês ele vai ser no todo quarto sábado de cada mês, no mesmo horário, às 16 horas e por que, Tia Lília? Porque amanhã nós retornaremos com as nossas crianças nos Cultos Infantis Presenciais e esses Cultos Online, ele foi uma bênção para as nossas vidas, né? durante a pandemia, né? Fizemos 38 Cultos Infantis, né? Agradeço até quem nos acompanhou aí durante esses Cultos Infantis e porque nós conseguimos, mesmo distantes, né? de levar a Palavra de Deus às nossas crianças, né? Então, as nossas tias aqui do Setor 5 de Osasco todas com muito amor e carinho nos ajudaram aí e nós levamos todos os sábados esse Culto Infantil até o seu lar até a sua casa então, agora, nós teremos ele porque nós não queremos perder, né? esse contato com vocês aí porque não somente alcançou as nossas crianças da sede mas alcançou outros setores alcançou outras crianças então, é uma forma de levar a Palavra de Deus então, por isso que nós queremos continuar com esse Culto Online então, todo quarto sábado às 16 horas teremos aí um culto todo especial pra vocês amém? pra nós glorificarmos juntos o nome do nosso Deus e pra isso, né? pra glorificar nós vamos iniciar agora o nosso Culto Infantil nós precisamos aqui da Bíblia que é a Palavra de Deus pega lá, criança a sua Bíblia e vamos agora falar a nossa programação nós teremos um louvor com o Guilherme e com a Elia aqui da sede nós teremos também a leitura da Palavra com o Lucas lá do Padroeira 1 teremos também a fantoche Darla nos trazendo curiosidades bíblicas desafio Darla uma bênção também vai estar participando já faz parte aqui deste Culto Infantil também nós temos teremos administração com a tia Eliette nos trazendo a Palavra a Eliette é lá do Padroeira 1 e ela é uma de nossas coordenadoras aqui do nosso setor uma bênção e teremos pra encerrar a tia Tati aqui da sede trazendo aí um lindo encerramento uma oração aí pra agradecer esse culto infantil amém crianças então é uma linda programação e eu quero fazer uma pergunta pra vocês crianças provavelmente você já deve ter retornado aí na escola né na sua escola ou tá retornando alguns nas escolas já retornaram outras não né está em processo de retorno né e eu sei crianças que você deve tá morrendo de saudade do seu amiguinho da sua amiguinha dos professores dos amigos da igreja também sim eu tô morrendo de saudade de muita gente mas vocês sabem crianças mesmo nós voltando pra nossa pra escola nós teremos que retornar de uma forma diferente vai poder abraçar aquele abraço gostoso ai crianças eu gostaria muito mas não vai poder a gente abraçar aquele abraço gostoso você abraçar seu amiguinho não vai dar por enquanto não né só depois que chegar aquele momento que todo mundo puder tirar a máscara daí vai ser aquele momento que vai poder abraçar daí a gente pode abraçar todo mundo mas por enquanto ainda não crianças então você pode demonstrar o seu amor e seu carinho pelo amigo como? com toque fazendo o coraçãozinho mandando um beijinho não é verdade? ou toque com o pé então agora a gente vai cumprimentar dessa forma os nossos amigos e amigas tá bom? vai ser dessa forma e eu sei crianças que além desses amigos que você tá com saudade porque amigo é tão bom né? a gente conversar bater papo se divertir brincar não é verdade? a gente tem um amigo muito 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 especial um amigo que nos ouve e nos escuta em todos os momentos você sabe que amigo é esse? eu acho que você sabe é o amigo qual? humm eu vou cantar um corinho com você vou te ensinar um corinho e eu tenho certeza que você já sabe quem é mas presta atenção nesse corinho olha aqui ó eu tenho um amigo que me ama me ama me ama eu tenho um amigo que me ama seu nome é Jesus 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 seu nome é Jesus 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 seu nome é Jesus de novo eu tenho um amigo que me ama me ama me ama eu tenho um amigo que me ama seu nome é Jesus 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 seu nome é Jesus quem é? Jesus Jesus seu nome é Jesus então esse amigo crianças é Jesus e ele nos ouve nos atende não é? em todos os momentos então neste momento nós vamos falar com Jesus para ele nos conceder um culto abençoado amém? então fecha os teus olhos vamos falar com Deus Senhor meu Deus meu Pai somos gratos a Ti meu Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Pai nós te agradecemos Senhor pela tua proteção pelo teu cuidado pelo teu amor porque o Senhor nos ouve Pai em todos os momentos e é o nosso grande grande amigo muito obrigado Jesus porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós Pai amado nós te pedimos que o Senhor nos conceda nessa tarde Senhor um culto abençoado Pai venha Pai usar como instrumento nas tuas mãos cada um Pai que irá louvar que irá falar da tua palavra cada participante Senhor do culto infantil venha abençoar também aqueles que estão lá do outro lado que estão ouvindo Senhor que estão assistindo esse culto infantil e que estão adorando conosco a Ti Pai tu sabe Senhor a necessidade de cada um Pai o pedido de cada um Pai se é alguém que está doente se é Pai o papai a mamãe que precisa de emprego Pai o Senhor conhece tu sabes Pai a necessidade de cada um Senhor venha abençoar cada um de nossas crianças abençoa o nosso retorno nas escolas abençoa o nosso retorno no culto infantil presencial Pai amado tu sabes de todas as coisas Pai e nós sabemos que tu estás conosco e cuidando de cada um de nós nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém crianças então agora nós iremos ouvir a Elen e o Gui louvando ao Senhor então um beijo da Tia Lília Paz crianças tchau Paz Senhor crianças hoje vamos adorar a Deus com louvor e eu convido vocês a cantar conosco eu vim da Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer você fica valente fica obediente se vem do mal você vence porque não tem medo de cara feia não não te dá forças pra matar leão te dá vida em céu até gigante mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como um sanção amigo de Deus como o Abraão muito inteligente como o Salomão você pode ser o que quiser use a sua fé forte e corajoso como um sanção amigo de Deus como o Abraão muito inteligente como o Salomão você pode ser o que quiser use a sua fé eu vim da Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer você fica valente fica obediente se vem do mal você vence porque não tem medo de cara feia não Deus te dá forças pra matar leão se Davi venceu até gigante mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como um sanção amigo de Deus como o Abraão muito inteligente como o Salomão você pode ser o que quiser use a sua fé forte e corajoso como um sanção amigo de Deus como o Abraão muito inteligente como o Salomão você pode ser o que quiser use a sua fé lute, lute, lute como Davi lutou dança, dança, dança como um milhão do sol grite, grite, grite como Josué gritou e derruba as muralhas com a força do Senhor lute, lute, lute como Davi lutou dança, dança, dança como um milhão do sol grite, grite, grite como Josué gritou e derruba as muralhas com a força do Senhor Força e golejoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Agora fiquem com a Darlan, com os curiosidades bíblicas Aqui temos a oportunidade, tchau! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com você? Eu sou a Darla Estou muito feliz de ver você hoje aqui no nosso culto infantil E hoje vamos aprender uma história super legal Vamos aprender sobre o plano da salvação usando os lápis de cor Muito legal! Vocês têm lápis de cor em casa? Eu tenho, muitos! Eu amo lápis de cor Fazer vários desenhos, bem bonitos, coloridos E você sabe quem inventou o lápis de cor? Eu sei! O lápis de cor surgiu depois da invenção do lápis preto Conhecido lápis de escrever, que você usa na escola Não sabemos ao certo quem inventou o lápis de escrever Mas existe alguns registros sobre o seu uso Ó, os primeiros registros dos lápis são de 1565 Faz muito tempo, hein? Lá na Grã-Bretanha Nos quais o lápis se tratava de dois pedaços de madeiras Com um grafite no meio E eram feitos de uma forma aterzanal Um pouco mais tarde, começaram a misturar barro no grafite E em 1795, o químico francês Nicolas Jacques Cotter Desenvolveu para o lápis uma mistura de argila, grafite e água E em 1839, o alemão Johann Faber criou uma máquina para produzir lápis com a capa de madeira Deixando eles bem parecidos com os que conhecemos hoje em dia Depois dessas evoluções, começaram a acrescentar a mistura do lápis Ceras, resinas, colas e pigmentos E dessa forma surgiu o lápis de cor Legal, né? Eu sempre gostei de usar o lápis de cor para soltar a criatividade Que tal você agora escolher as cores mais lindas da sua caixa de lápis de cor E fazer um desenho bem especial com as suas cores favoritas? Gostou da curiosidade de hoje? Um beijo! E até o próximo Coto Infantil Espero você, hein? Eu vou ler Colossenses capítulo 1, versículo 16 2, versículo 16 Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra Tanto o que se vê como o que não se vê Inclusive todos os poderes espirituais As forças, os governos e as autoridades Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo Paz e Senhor, crianças Eu sou a Tia Eliette E vim mais uma vez participar do culto com vocês Que curiosidade linda que a Darla trouxe, não é verdade? Ela tem razão Hoje, os grafites é quem trouxe uma história para vocês Para nós, não é? Os grafites estão aqui Por que os grafites? Os lápis de cores coloridos E os grafites, porque eles são todos Um lápis de escrever por dentro Então, são 10 lápis de cores diferentes Porém, todos com grafite preto para escrever Bom, vocês conseguem criar alguma coisa, criança? Do nada, sim Nós não sabemos quem foi que criou o lápis Mas um dia, alguém teve que criar o primeiro lápis Mas nós sabemos quem foi que nos criou Viu só o versículo que o Lucas leu? Olha aqui Porque nele foram criadas todas as coisas A parte A do versículo diz assim Porque nele foram criadas todas as coisas Que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis Viu só a parte A deste versículo? Como é profundo Porque nele foram criadas Mas nele quem? Jesus Sim Foi Jesus que estava lá na criação E criou todas as coisas Junto com o Pai e com o Espírito Santo Então, crianças Vamos assim, ó Prestar bastante atenção E ver em quantos dias Deus criou tudo isso Foi apenas em? Seis Seis dias Deus criou todas as coisas Com apenas a tua palavra, ó Não se esqueçam, hein? E você? Consegue criar alguma coisa só falando? Assim Que haja um lápis Já acontece? Que haja um carrinho Que haja uma boneca Não, não acontece Porque a nossa palavra Ela não tem poder pra isso Mas a palavra do nosso Deus, sim Tem todo o poder Então, no primeiro dia Quando estava tudo muito escuro Fechem aí os teus olhos Assim, ó Bem forte Sim, estava tudo escuro E de repente Deus disse Haja luz Deus não gostou que estava tudo escuro Ele disse, ó Haja luz E a luz aconteceu Apenas com a palavra do nosso Deus Houve luz E Deus fez a separação Entre a luz e as trevas Tá bom? No segundo dia Deus criou O que foi que Deus fez? A separação Entre águas e águas Deus viu que estava tudo Água, água E Deus disse, olha Que haja o firmamento Entre águas e águas Então ficou, ó Separou as nuvens E a água do mar Viu só que lindo? Que poder que tem A palavra do nosso Deus E no terceiro dia O que será que Deus fez? Hum Olha só O arvoredo Todos os tipos de árvores frutíferas Viu só? As frutas É claro que Uma macieira Que fruto que ela produz? Maçã E assim por diante, né? Vocês sabem aí Quantos tipos de frutas tem? E você gosta de fruta? Deus já fez isso tudo pra nós Também, ó A grama A verdinha A terra E o mar Também Deus separou tudo isso No terceiro dia Olha só E agora? No quarto dia Será que já acabou por aí? Já estava tudo bom? Tudo que Deus fazia Ele falava que era Bom Ele gostava do que ele fazia Agora no quarto dia Deus fez o que? O sol A lua E as estrelas Isso mesmo Deus colocou E chamou o sol O luminar do dia E a lua Noite Tá bom? Olha só Quantos luminares que Deus fez Também Agora no quinto dia Deus criou Todos os animais Aquáticos Os animais do mar Você conhece bastante? Hum Ou só a baleia E os peixinhos Mas tem muitos Que nós não conhecemos Muitos 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 E olha que lindo Deus fez todos esses seres viventes Na água E agora? Acabou? Não No sexto dia Deus fez mais animais Ele fez aí ó Quantos animais será que você conhece? Eu não conheço muito não Mas olha O leão O cachorro Hum O gatinho Né? A girafa Quem aí já foi no zoológico Já viu tantos animais E tem outros muitos Que nós não conhecemos Também Tá bom? E quando Deus viu Que estava tudo muito lindo Tudo em seus devidos lugares O que que Deus fez? Está faltando alguma coisa Agora Eu vou entregar tudo isso Para alguém Que tenha domínio Sobre todas essas coisas E Deus viu Que estava faltando Hum Vamos ver O homem Isso mesmo E Deus falou assim ó Para Jesus Que estava lá E o Espírito Santo E falou assim Vem Façamos um homem A nossa imagem e semelhança Não é assim Deus não fez assim ó Que haja um homem Não E nem que haja uma mulher Mas Deus fez A tua semelhança Olha só E Deus criou O homem Amassando assim ó No barro No barro E Deus fez um boneco E o que que ele fez? Será que ele já fez o boneco E o boneco já tinha fôlego de vida Já começou a respirar? Não Deus disse assim ó Que tenha Vamos Eu vou fazer o sopro de vida Nesse boneco E agora ele vai respirar Que seja Alma vivente Então Isso significa que o homem Tem uma Alma Deus Soprou em tuas narinas E ele começou a respirar Bem fundo E começou a viver Se mexer Mas Deus olhou assim O homem estava lá Dominando tudo Colocou o nome nos bichos Olha que coisa linda Deus deu entendimento Para o homem Inteligência E ele era bem obediente Bem obediente A voz de Deus Aí Deus viu que estava faltando Mais alguma coisa Fez O homem dormir Colocou o nome de Adão O primeiro homem Ele fez ele dormir E da costela de Adão Deus fez a Mulher Olha só Deus fez Adão dormir E da costela dele Ele tirou lá Um pedacinho Né Para ficar o que Submisso Ao homem Serem um só Então Ele fez a Primeira mulher Chamada Eva Isso mesmo Adão e Eva A primeira Mulher Olha tem aqui Para vocês verem Está vendo Então Estava tudo maravilhoso Tudo lindo Quando Eva Desobedeceu ao Senhor E tudo ficou escuro Novamente Na vida daqueles dois Meu Deus E olha só O que aconteceu Deus Ele ficou muito triste Muito triste Mas Mesmo assim Ele fez um plano Perfeito Deus Novamente Com a tua misericórdia Nos traçou Um plano Perfeito E você Criança Faz parte Deste plano Deste plano Perfeito Do Senhor Ai Calma Tem mais lápis Que trouxe Mais histórias Vamos ver Mais lápis Aqui Diferente Olha Temos este grafite Mais este daqui Vamos ver Se tem mais algum Este rosinha Olha só Poxa Eles Os lápis Eles são diferentes Está vendo Todos eles Por fora Bom Claro Mas Eles são Iguais Por dentro Nós humanos Também somos Diferentes Por fora Mas nós somos Iguais Por dentro Lembra? Temos uma Alma E Deus Ele trata Todos nós Igualmente Sabe Criança Deus Quando Ele criou Você Ele conhece Você Todos os Teus passos E Ele conhece Você Pelo teu Nome Quando você Estava lá Na barriga Da tua mamãe O Senhor Jesus Já sabia O nome Que você Iria ter Tá bom? Então Fique tranquilo Porque Deus Está seguindo Os teus passos E te ajudando Em todas As coisas Olha Tem mais lápis Aqui Vamos ver Quais são Ah Esse daqui Você tem aí Um azul claro Também? Hum Muito bem Este lápis Ele fala Sabe sobre o que? Sobre propósito Porque olha só Ele não foi feito Para escrever O lápis Foi feito Para escrever Não é? E Ele não vai Escrever Sozinho Ele não vai Lá pegar Folha Escrever Sozinho E também Ele escreve Não o que ele quer Ele escreve O que as pessoas Mandam escrever Ah Vou escrever aqui Uma carta Para o meu titio Ah Eu vou escrever Uma coisa bem legal E também As vezes O lápis Precisa escrever Uma coisa bem feia Porque tem pessoas Muito desobedientes Escreve coisas Que não Não agrada a Deus Sabe? Mas Deus Ele criou A nós também Com um propósito E o propósito De Adorar a Deus De glorificar a Deus E como que nós Glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus Quando falamos dele Para outras pessoas Tá? E olha só Ó Em Efésios 2 e 10 Fala assim ó Deus nos criou Para que fizéssemos As boas obras Isso fala em Efésios 2 e 10 Viu só? Quando Deus terminou lá A criação que ele fez O que que ele fez? No sétimo dia Deus Descansou E isto significa Que nós também Podemos glorificar a Deus Quando nós estamos descansando Tá bom? E olha só Tudo isto Deus criou Nos ensinou Com tantas coisas Agora Vem aquele Escuridão novamente Que Adão e Eva Desobedeceram Ao Senhor E Nós temos Um grafite aqui Que nos Vai nos trazer Aquele problema Da escuridão Olha só Por quê? Porque Assim como o lápis Tem um problema Porque o lápis Sem ponta É um problema Não é? Olha só Isto é problema É o problema Que não dá para escrever Não dá para fazer nada Com o lápis sem ponta Ah Mas Para resolver O problema Do lápis Nós temos Um Apontador Muito bem Tá vendo? Então vamos resolver O problema Do lápis E vamos Apontar E pronto Dá para escrever Mas será que o lápis Também vai resolver O nosso problema Da escuridão Do pecado? Será que um apontador Vai nos ajudar A ir a resolver A resolver o nosso problema? Não Não dá Crianças Porque O nosso problema Só pode ser resolvido Com o plano perfeito Que Deus fez E qual é este plano perfeito? O plano perfeito de Deus Então Olha Em Romanos 3 e 23 Fala assim Porque todos Pecaram E afastados Ficaram Da glória De Deus E Deus Ele para resolver O nosso problema Do pecado Ele enviou Jesus Cristo O único Filho dele Ele enviou Para vir A esta terra E resolver O nosso problema Do pecado Viu só? Olha Este lápis Ele vem com uma borracha Aqui na ponta E uma borracha Ela apaga Todos os erros Que o lápis faz Não é verdade? Mas será que Esta borracha Também vai apagar Os nossos erros Do pecado? Mas o que é pecado? Pecado é Tudo aquilo Que nós fazemos Que nós pensamos Que nós Enxergamos Que nós falamos Que não agrada A Deus Tá, crianças? E será que a borracha Vai apagar Alguma coisa Que a gente fez De errado Ou alguma coisa Que a gente falou Para o nosso amiguinho Será que se você Beliscar o seu amiguinho Ou o seu irmão Vai passar a borracha E vai parar de doer? Será? Hum, acho que não Olha A borracha sim Ela apaga Todos os erros Que nós escrevemos Mas Deus Para resolver O nosso problema Do pecado Ele enviou Jesus E Jesus Ele morreu na cruz Para salvar a mim E para salvar a você Será que Jesus morreu E ficou lá morto? Não Jesus Ele ressuscitou Ao terceiro dia Olha Sabe o que a Bíblia diz Em João 1,9? Fala assim Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça E a Bíblia fala assim Que só o sangue De Jesus É que pode Perdoar Os nossos pecados Por isso Que Jesus Ele morreu na cruz Derramou O teu sangue Inocente Porque Jesus Ele era o único Perfeito E ele não tinha pecado Ele veio a este mundo Justamente Para nos ajudar E nos levar Até Deus Veja só Aqui Estamos nós E aqui Está Deus Imagine nós estávamos Naquele profundo abismo De pecado E Jesus Ele veio E ó Nos uniu Jesus é a ponte E por conta disso Agora nós podemos Ter livre acesso E conversar com Deus Tudo em nome de Jesus Por isso É que agora Criança Você Você que está aí Na sua casa Pensando Ah, mas será que Tudo isso é verdade? Sim, claro A Bíblia nos conta Tudo isso E você Ai, calma Calma Ai, espera Tem mais um lápis Aqui Olha Um lápis Com um selo Hum Muito bem Um fabricante Tem o prazer De colocar o selo No teu produto No teu material Porque foi ele Que fabricou Não é? Da mesma forma O Espírito Santo De Deus Ele quer que você Faz parte Da família de Deus Por isso Ele quer selar Selar com o teu selo O Espírito Santo Ele quer te chamar Como o filho Ele quer que você Faça parte Da família De Deus Não é bonito isso? É bom fazer parte Da família de Deus Por isso Crianças Vejam só Quando nós olhamos Os lápis Bem novinhos Olha só Todo mundo gosta De usar os lápis Maiores Não é? Os novos Lápis novos Mas Com o passar do tempo Os lápis Eles vão diminuindo De tamanho Quebra a ponta Vai apontando E quando ficar Bem pequenininho Deixa eu ver Se eu tenho aqui Bem pequenininho Assim Vai pro lixo Não é? Ninguém quer usar Os lápis pequenininhos Então Vai pro lixo Mas não espere Você ficar Ó Deste tamanho Ou seja Mais velho Quanto mais velho Menor vai ficar O teu tempo De servir a Deus Menor vai ficar O teu tempo Então vamos trazer isso Para o tempo Tá? Quanto mais Você demorar Para servir a Deus Você vai ficar Velho E a Bíblia fala Lá em Eclesiastes 12 e 1 Que no tempo Da tua juventude Você esquecerá Do Criador Por isso É que está escrito Ó Lembra-te Do teu Criador Nos dias Da tua mocidade Justamente Porque Esquece Os jovens Eles tem outras Ocupações Eles lembram De outras coisas Por isso Criança Não deixe ninguém Falar assim Ó Criança é o futuro Da igreja Não Criança é agora Criança É a igreja Agora Tá bom? Então ó Você que Ouviu esta mensagem Que não ainda Creu E não aceitou Jesus Cristo Como teu salvador Faça parte Da família De Deus Ah, mas como isso? Você que ainda Não creu No salvador Jesus Cristo Que ele Veio nesta terra Que ele morreu Que ele Ressuscitou Que ele Está vivo E foi preparar Morada Para todos nós Feche os teus olhos Faça comigo Esta oração E você Com certeza Vai fazer parte Da família De Deus Você é criança Que quer Que Jesus Venha fazer morada Em teu coração Feche os teus olhos Agora comigo E faça esta oração Assim Senhor Jesus Eu quero que o Senhor Venha fazer parte Pai Da minha vida Eu creio que o Senhor Jesus É o Filho de Deus Eu creio que o Senhor Morreu e ressuscitou Perdoa os meus pecados Escreve meu nome No livro da vida Fica comigo Me ajudando Em todas as minhas coisas Para que eu não venha Fazer coisa errada Eu te aceito Em nome de Jesus Amém Está vendo só Agora você Faz parte da família De Deus E você Criança Que já está aí Sempre servindo a Deus Na igreja Continua Faça parte Do culto infantil Da sua salinha Ajuda o professor Leia a Bíblia Todos os dias Tá bom Seja obediente E Deus A Lílian Que fez a abertura Agradecer o Guilherme E a Helen Da sede Que fizeram o louvor Agradecer a Darla Com os fantoches Que trouxe a curiosidade De hoje Agradecer ao Lucas Do Padroeira 1 Que fez a leitura Da palavra E a Tia Eliette Que ministrou a palavra Que trouxe uma mensagem Especial de Deus Aos nossos corações Eu quero agradecer A presença de todos Convidar a que participem Do nosso próximo culto E agora Eu quero falar Para as crianças Que sentiram No coração Fazer um convite Muito especial Para aqueles Que sentiram De aceitar Jesus No seu coração Pedir para você Se você sentiu Se você Quer aceitar Jesus Você ainda Não conhece Jesus Mas você Quer conhecer ele Você que está Mais perto de ele Coloca teu nome No chat Que a gente vai orar E entrar em contato Com você Você é muito importante Para a gente E se você já aceitou Jesus Não se esqueça De ouvir De sempre estar orando Ouvindo a palavra De Deus Participando Dos nossos cultos De sempre Tentar se manter Longe do pecado Agora eu vou fazer A oração final Para a gente Encerrar o nosso culto Querido Jesus Eu te agradeço Pelo dia de hoje Eu te agradeço Pela tua presença Pela tua palavra E pela tua misericórdia Obrigada Jesus Por esse momento Tão especial Abençoa Senhor A vida de cada uma Das crianças Que participaram Desse culto Que estão aqui Senhor Conosco Os seus pais As suas casas Abençoa Senhor Guarda Protege Da saúde Sobre a necessidade Senhor Em nome de Jesus Amém Obrigada E até o próximo culto E até o próximo culto